Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o vídeo está cheio de alegria. Trouxemos belíssimos modelos de blusas com muitas cores. Para quem gosta de blusas com cores vibrantes e fortes, irá gostar desse vídeo. Separamos lindos modelos de blusas com a modelagem muito atual. São modelos para quem gosta de um estilo mais jovem, de roupas mais modernas no estilo modinha. Ao todo, são mais de 30 modelos de blusas de puro charme e beleza. Os modelos de blusas tomara que caia estão lindíssimos, num estilo mais ousado e observe como a modelagem combinou perfeitamente com as cores. Uma peça que a princípio era no estilo básico, vem apresentando novos cortes e muita modernidade. Essas peças com cores mais fortes combinam facilmente com peças brancas, peças jeans e outras peças de cores neutras, dando um contraste harmonioso entre as cores. Pode-se usar esses modelos com um short, uma calça ou uma mini saia. Qualquer combinação irá ficar linda. Acrescente também um belo cinto e outros acessórios e o look ficará muito fashion e atual. Vamos deixar algumas dicas de acessórios na descrição do vídeo para você se inspirar. Gostou dessa seleção de blusas que fizemos hoje? Se você gostou dos modelos, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Lembre-se também de compartilhar com as amigas. Elas também irão gostar desses lindos modelos de blusas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto